Segura o nosso bebê! Mas como assim, Ana? Como assim, Ana? Segura o nosso bebê! Você achou que eu nunca ia descobrir? Então é quem consegue ficar fazendo sua hora extra de trabalho? Você tá louca, Ana? Do que você tá falando? Doida? Eu doida? Eu fico em casa lavando suas roupas pra você andar assim, arrumadinho, cheirosinho, cuidando do nosso filho enquanto você finge que tá fazendo hora extra pra ficar encontrando mulher aqui! Ai, que ódio! Você acredita, moça, que ele finge que tá fazendo hora extra pra ficar me traindo como a minha vizinha que eu tenho certeza que é ela! Ana, do que você tá falando? Nossa, moça, não acredito! Sério! Nossa, esses homens não valem nada mesmo, viu? Realmente, moça, não vale um centavo! Mas eu já sei como que eu vou descobrir quem que ela é! Pera aí! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ué! Você trocou a senha do celular? Ah, não tô acreditando! Não tô acreditando! Pelo amor de Deus, me ajuda aqui! Eu tô mais fácil ainda! Ah, fi, vai, põe a sua cara aqui! Põe a cara aqui logo! Põe a cara, senão você ficaria o dia inteiro aqui se curando esse nenê! Ah, não, logo! Olha aqui! Não é a vizinha pior do que eu imaginava! Moça! Moça! Vem aqui! Olha aqui! Olha essa menina aqui! Você acha que ela é mais bonita do que eu? Até que ela é bonitinha! Não, moça! Tira o óculos! Você não deve estar vendo disso! Tira o óculos! Anda! Olha aqui! Ela é mais bonita do que eu! É, moça? Ah, até que ela não é tão bonita assim! Você tem razão mesmo! Espera aí! Ai, não tô acreditando! Não acredito que é você! Ai, meu Deus do céu! Olha ali! Você paga! Por que que fez isso? Não! 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 O que que foi, mulher? Meu Deus! Você tá me traindo, filho do doido! Você tá me doido! Ai! Foi só um sorriso! Você tá ficando louca! Tipo um pesadelo que você tava me traindo! Você sabia disso? Você tá me traindo! Eu não! Você tá ficando doido! Espero que não mesmo! Vou lá ir na cozinha tomar água! Meu Deus do céu, gente! Essa mulher deve ter sexto sentido! Como é que ela descobriu que eu tô traindo ela? Eu, hein? Olha, fique esperto, hein? Que você que tá traindo! Eu tenho certeza que a sua mulher vai descobrir também! Curte, comenta e compartilha! Sabia que eu não tava errada! Toda mulher, quando sonha, pode ter certeza que tá acontecendo aquilo! Mas deixa ele... Tô nem aí! Eu faço o mesmo também! Deixa ele achando que ele tá todo amostradinho! Tchau! Obrigado.